o pessoal beleza aqui quem fala é o leo e eu vou ensinar vocês como fazer esse tanque aqui ó igual esse aqui que você precisar fazer um do lado do outro aqui pra não fugir da deles mesmo tá igualzinho você colocar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove você vai usar lam preta você vai usar nove conta até três um um dois três conta até três vem aqui e aí oi certo aí feito isso que você vai fazer não começa a cavar aqui que você vai entender por que que você vai cavar isso aqui vai lá do outro lado vou fazer esse botão aqui para colocar na esteira coloque dos dois lados igual eu fiz aqui ó aí aqui galera você vai fazer opa não é esse não e aí 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 sai daí que mandou você entrar aí sai 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 Sai, sai caramba! Tampo fundo com... Degrau de bloco de pedra... Degrau de bloco de pedra... Blast... Eu acho que eu errei... Ah, agora está certo! Ok! Você vai fazer o seguinte... Deixa eu ver se isso aqui é isso ou não... Você vai estar colocando... Que bloco é aquele mesmo... Eu acho que é isso aqui... Viu ali? Você vai usar essa escada... Escada de mão... Ela não vem aqui... Certo? Você coloca ela aqui... Troca... Por outra... Você seleciona essa do trilho aqui... Você seleciona o trilho na verdade... Droga! Não! Oxe! Ué! Ué! Agora... Agora não quer dar... Fala sério, né mano... Ah... Frescura... Ajuda a nada... Não... Espera aí... Escada de mão... Escada de mão... Daqui a pouco eu coloco ela... Ah, tem que ser o trilho ali, mano... Engraçado... Por que que o trilho está ficando virado aqui? Não estou entendendo... Tá... Enfim... Que zoado, velho... Não era para ficar assim... Não era para ficar assim... Ela de qualquer forma está ficando virado... Não está ficando igual a esse aqui não... Tá ligado? Deixa ele por último... Vamos lá... Aqui agora eu vou começar a preencher... Aqui... Um... Dois... Três... Não... Está errado se ele... Ou não... Deixa eu ver... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Agora... A gente vai dar uns erros de vez em quando... Mas é coisa que acontece... E não era para acontecer isso não, hein... Tá errado ainda, meu controle descarregou, por sorte minha. Deixa eu colocar ele aqui de novo, para ele recarregar. Pronto. Voltou ao normal. Pronto. 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 Espero que esteja certo. Não está não, não está certinho sim, tem que fechar aqui. Mais ou menos certo. Então... 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 Agora sim, hein? Para fechar o teto, vou ter que usar este aqui. Não, não é este. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Estaminou. 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 Escada, escadinha de pedra Uma, duas, três E, 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 e Está quase no grau Não tá, isso aqui ainda tá errado. Deixa eu ver. Sabia que tava errado. Sabia que tinha alguma coisa errada. Ainda tá errado. Vamos ver aqui o que que eu... Ah, tá certinho, porra. Ae, malandro. Beleza, nosso tanque está quase completo ali. Só que esse aqui tá um pouco maior ainda, hein. Não gostei disso não. Agora tá certinho. É, só ir errando mesmo pra estar acertando, né galera. Aí aqui, vou colocar... Vou quebrar isso aqui. Não. Droga, não era isso. Ae, aqui eu vou quebrar aqui, ó. Certo. Pra quê? Pra eu tá colocando... Essa pedra aqui no meio. Igual tá ali, ó. Pra fazer o tanque. Engraçado que... Essa escada aqui não tá dando pra encaixar aqui pra fazer o trilho. Vou fazer a esteira, né. Vou fazer a esteira, né, no caso. Vamos ver se essa aqui dá. Não tá dando também. Olha, não dá, mano. Olha, que bosta. Olha, sacanagem, cara. Não quer dar... Não sei por que não tá indo ali pra colocar. Tô fechando aqui, na lateral. Tô fechando aqui, na lateral. Só o cano do tanque tá errado. Sai daí, cabra. Ae! Só esticar esse aqui também para ficar mais bonitinho Esse tanque está muito estranho Tô gostando não, vou mudar Ae! Esses cabrito ali chorando ali é foda hein mano Ai aqui você vai estar fechando o teto aqui E o que que eu vou usar aqui em cima Igual está aqui, tá vendo? Vou estar usando aqui degrau de pedra E colocar no lugar da... Colocar no lugar desse aqui Vou colocar aqui Pegar um alçapão de... Oxi, onde está o alçapão? Aqui ó, o alçapão de... Alçapão de... De madeira, vou estar colocando ele aqui E agora vou pegar uma alavanca também Colocar a alavanca aqui ó Ó, ó... Ó, ó... Ae, ficou melhor... Ó... 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 Ó, ó... 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 Peguei essa cerca de carvalho Para colocar aqui E outra aqui eu vou pegar aqui agora, isso, colocar aqui, pegar uns botões pras e merda em, caguei no pau, carai deixa eu ver isso que eu to precisando aqui, deixa eu ver, vou ir vendo direitinho agora falta placas ver se eu acho onde ta pelo menos aqui o que eu sei fazer, vou fazer isso aqui droga, joguei fora sem querer que da hora eu jogo fora opa, deixa eu ver esse aqui vou selecionar aqui o bloco de degrau vou colocar aqui to mexendo na parte de dentro agora cara como que você entrou aqui sai 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 aqui filha da puta hein essa merda aí fazendo eu estragar meu tanque pronto maluco aqui 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 atrás vou fechar também colocar uns uns detalhes ali não ta errado vou colocar aqui atrás beleza tá ligado ficou bem legal maluco e deixa eu ver aqui ah ficou show agora show de bola vou colocar aqui um um vidro aqui um vidro aqui será que fica legal não não fica legal esse tipo aqui não mas talvez isso aqui fique vamos ver também não tá legal não vou lá fora dar uma conferida eu acabei fazendo uma cagada aqui deixa eu consertar ah galera tem um outro detalhe também aqui você pode estar colocando sua escada beleza só cabe uma peça de escada aí e é basicamente isso aí o meu tanque meu tanque de lavar roupa se você curtiu dá um like para ajudar na divulgação e se inscreve no canal e se inscreve no canal se caso você não é inscrito blousa olha aí só aqui que tá tendo esse lance que eu não consigo colocar o trilho aqui vou tentar lá mais uma vez se dá trilho ativador vou pegar até um trilho errado vou ver se dá não é esse olha lá não dá mano vou tentar trocar de novo olha lá fica torto cara não sei porque ele ficou certinho aqui ó vou tentar consertar essa merda vou tentar consertar essa merda pegar a lã preta deve ser por causa da posição também né deve ser por causa da posição também né vamos ver não é posição cacete vamos ver então agora haha tá bem sacana né mano deixa do jeito que tá mesmo porque eu não consegui ali o jogo tá me sacaneando meus tanques galera se você curtiu aí dá um like pra ajudar na divulgação se inscreve no canal caso você não seja inscrito beleza um abraço do leo valeu falou e até mais não é ainda não é é é é é é é é não é